O estoque de sangue está muito baixo em quase todos os hemocentros do país. O de Brasília faz um mutirão de doação. No outro olhar de hoje, você vai ver por que é tão importante doar. O vídeo é uma produção da ONG União Planetária. Em menos de 10 minutos, é possível salvar até 4 vidas de maneira muito simples. Doando sangue. E agora é o momento ideal para colocar em prática esse gesto de solidariedade. Isso porque o estoque está muito baixo. Todos os tipos de sangue estão em falta. Mas os mais requisitados são os de RH negativo. Em virtude do período da seca, o período do frio, acaba que os doadores um pouco deixam de fazer esse gesto de amor. Então o nosso estoque está um pouco abaixo do esperado. Para doar, é preciso ter entre 18 e 67 anos de idade, não estar em uso de medicamentos, apresentar boa saúde e estar bem alimentado. É só um prazer de saber que o meu sangue vai para outras pessoas, né? Já é muito bom. Muita gente está precisando voluntariamente ou para doar para alguém. Eu acho importante porque doação é vida, né? O sangue é vida, né? Cerca de 80 alunos do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal fizeram um mutirão de doação. Eu como futura policial, eu acho que a sociedade doar sangue é doar vida. Música Música Música